Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o upgrade dos cartões Santander. Agora é oficial e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Santander divulgou agora uma nota no seu próprio site onde aparece a seguinte informação. Com o upgrade de cartões Santander você pode trocar seu cartão atual por um que tem mais a ver com você. Então esta é uma nota que está no site do Santander e aí mostra para a gente, no caso, as vantagens de ter o cartão e qual é a vantagem, Leandro, de fazer um upgrade de um cartão Santander. Imagine você ter um cartão, por exemplo, o Santander Free Mastercard Gold na qual você precisa gastar R$100 por mês para ficar livre da anuidade desse cartão. Você cansou disso, você não quer mais ter um cartão dessa variante, você quer ter um cartão Platinum, por exemplo, um Elite. Então você pede upgrade para o seu gerente, na agência, lógico, ou na central no 40043535, pedindo então que faça upgrade de variante de cartão. Se você tem aí o cartão, exemplo, Elite, e você tem interesse em ter um cartão Black, você pode solicitar também a variante Black para o gerente na agência ou também na central 40043535, telefone de Santander. E se você, caso, tem aí um cartão Black e gostaria de uma nova variante superior, também você pode solicitar para o seu gerente ou também através do telefone. No entanto, lógico, e passa por análise de crédito, existe agora um Norte, antigamente dependia muito do gerente fazer essa amarração em dar upgrade aos cartões, agora é oficial, está no site do Santander, o link eu vou deixar embaixo do vídeo para vocês saberem. E aí está mostrando os cartões que tem a oferta, No caso, o Mundo Gold 1, 2, 3, o Platinum Mastercard Elite, o Black Unique, tá bom? Então eles mostram esses três tipos de cartões de variantes, e aí mostra que cada um tem os seus benefícios. Cada cartão tem um tipo de benefício aí, mas são esses três que eles estão dando aí um ênfase maior, tá ok? Então eu quis trazer para vocês essa informação sobre o upgrade dos cartões, que deve ser feito nas agências ou por telefone, mas pode ser barrado mediante análise de crédito, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!